Daí, beleza? Eu sou o Velberã e estou aqui para falar sobre o PlayStation Vita no nosso quadro falando sobre coleções e hardwares aqui do canal. Eu já fiz unboxing de várias peças que eu comprei usadas ou mesmo nova e estava tocando este quadro de coleção, só que tinha algumas peças que eu comprei antes de começar a fazer este quadro. Então eu vou trazer elas neste formato aqui, mas fazendo uma apresentação delas para vocês, e também falando um pouco da minha experiência com videogame durante todo este tempo. E começando esta nova temporada, vamos dizer assim, vamos falar sobre o PlayStation Vita, que para mim foi um dos mais fantásticos consoles portáteis que já apareceu nesta terra e infelizmente não teve o retorno que merecia, o apoio que merecia da própria desenvolvedora. E aí, eu vou mostrar aqui primeiro a caixa dele de quando eu comprei. Eu comprei ele em 2012, tem uma notinha aqui dentro ainda. Aqui a caixa puxando assim porque não estava cabendo aqui no frame da minha câmera. Aqui a partir de trás, este aqui é o modelo original do PlayStation Vita, então o modelo Wi-Fi, certo? Por quê? Porque na época tinha o modelo Wi-Fi e também o modelo 3G, certo? Hoje em dia já não existe mais Vita 3G, é só o Wi-Fi mesmo. Aqui então a parte de dentro da caixa, abrindo o Vitinha Vinha... Aqui os manuais... Aqui é a nota de quando eu comprei, eu paguei 22.500 ienes. Na época foi em março de 2012, 5 ou 4 meses mais ou menos depois que ele saiu aqui no Japão. Aqui as notinhas, os manuais, alguns panfletinhos aqui, explicativos... E mais panfletos, explicando aqui os recursos do jogo. Daí ele vem neste bercinho aqui, vim aqui dentro e o cabo. Deixa eu guardar aqui. O único cabo que veio é o cabo de força mesmo. Aqui o cabo de força é dividido nesta caixinha aqui, que é uma fonte conversora. Este cabo aqui que vai diretamente na tomada, parece aquele cabo de rádio antigo, né? Liga aqui... Opa! Este aqui vai para a tomada... E esta outra ponta aqui, ele... Este cabo aqui, esta caixinha, ele converte para USB, né? Este aqui então é USB, você liga aqui... E o cabo na saída proprietária da Sony, do PlayStation Vita, né? Que é esta aqui, beleza? Para você ligar aqui no videogame e carregar ele ou então ligar o cabo aqui no PC para copiar dados, filmes, fotos, fazer backup do videogame, também entre outras coisas, beleza? Este meu cabo aqui não é o original. O original ele quebrou faz muito tempo. Daí a gente comprou um genérico aqui para substituir e está quebrando bem o galho. Os cabos originais da Sony são muito caros, tá louco? Eu comprei um genérico mesmo. Com este cabo ligando no PC, é possível então fazer cópias de filmes, mais filmes e músicas, certo? Só que a gente só consegue fazer transferência de dados. Ah, dá para fazer backup dos saves também, né? Do sistema. Mas só dá para fazer esta transferência pelo software da Sony, beleza? Por um software que a Sony disponibiliza próprio para o PlayStation Vita. Não dá para fazer isso por fora, tá certo? Mas então, sobre os modelos do PlayStation Vita. Ele tinha o modelo Wi-Fi, que é este aqui, e também o modelo 3G, que na época que ele saiu, tablets e iPhone estavam começando a bombar no mercado. E tinha até mesmo muitas especulações de que o PlayStation Vita iria ter algumas funções de tablets e smartphones que iria dar para rodar aplicativos e fazer algumas outras coisas, né? Tinha essa esperança nele, mas realmente era um console mais voltado para games mesmo. Então, por isso eles fizeram também um modelo 3G. Só que para você ligar o 3G nele, você precisava ter uma conta 3G. E você pagar o 3G para o celular e o 3G para o Vita também é completamente inviável. Fora que os jogos online do PlayStation Vita não dá para jogar nesse 3G. O 3G é só para os aplicativos mesmo, que tem meia dúzia. Então, era absurdo o 3G dele. Quase não vendeu esse modelo 3G, fora que era mais caro que o Wi-Fi. Então, o que vendia mesmo era o Wi-Fi. O Wi-Fi dele funciona muito bem, obrigado! Este aqui é o Vitinha, beleza? O que ele tem de botão aqui? Tem a direcional, né? Manda bem para caramba. O analógico duplo. Dois analógicos aqui que funcionam muito bem também, certo? Ao contrário do PSP, só tinha um analógico. Era pequenininho, era ruim de comandar para caramba. O analógico do Vita aqui é uma beleza para usar. Quatro botõeszinhos dos símbolos do PlayStation, como era de se esperar. E os botões L e R aqui em cima. Aqui embaixo, o que tem? Só tem a entrada para o carregador e a saída para o fone de ouvido. Beleza? Aqui em cima, o botão de Power e os botões de volume. Aqui tem o botão PS, que funciona mais ou menos como o botão Home do controle do PlayStation. Beleza? O que mais ele tem? Ele tem duas câmeras. Uma frontal, pequenininha. Isso é uma câmera. Outra câmera traseira. A qualidade das câmeras não são grande coisa. Vou tirar uma fotinha aqui para vocês verem. Espera aí. Está aqui eu. O iluminado. Beleza. Essa daí é uma fotinha. Então é mais usado isso daqui para os jogos mesmo. Tem vários jogos que usam essas câmeras. E a grande sensação dele mesmo era a tela sensível ao toque. O PSP acabou ficando para trás e muita coisa na época que ele concorria com o DS por falta da tela sensível ao toque. Então o PlayStation Vita veio já com uma telinha sensível ao toque. E fora isso, essa parte traseira dele que está toda riscada aqui depois de anos e anos de sofrimento nas minhas mãos. Isso aqui é o HerePad que seria um... Ele também é acessível ao toque, beleza? Ele não tem a mesma precisão da tela aqui da frente, mas ele serve para vários jogos. Você jogaria mais ou menos assim. Aqui você praticamente joga aqui com os dedinhos aqui e passando, alisando aqui com os dedinhos atrás no HerePad. É mais ou menos assim então. E qual que é o conforto de você usar o HerePad aqui? Eu particularmente odeio os jogos que usam esse HerePad. Certo? Eu tive problema com vários, assim, uns que usava pouquinho só. Eu não gostei de usar. Jogos que usava muito, eu acabava desistindo de jogar. Porque eu achava muito desconfortável usar, né? Passar aqui sem enxergar direito onde que estava passando. Não é tão intuitivo e não é tão preciso quanto parece. Então essa parte aí realmente eu detestei. Os botões, eles... para os jogos... Na maior parte dos jogos, né? A gente não tem problema usando eles. Mas jogos com muita ação, jogos de plataforma principalmente, que a gente usa muitos botões aqui debaixo. A gente acaba ficando com um pouco de dor nos dedos depois de uma... uma hora de jogatina mais ou menos. Certo? É meio complicado essa daí também. Apesar que tem alguns acessórios próprios para o PlayStation Vita, assim, com pegadores que deixam o aparelho mais confortável, certo? O problema mesmo é que ele... assim, ele não tem muita pegada, assim, para você segurar ele e apertar os botões ao mesmo tempo. Esse daí que seria mais ou menos um problema. Beleza? Agora a parte aqui da tela sensível ao toque é uma beleza. E essa tela do Vita é uma das coisas mais lindas que eu já vi num console portátil, assim, na minha vida. É uma resolução incrível mesmo. Essa tela aqui é a de OLED, que só tem nos modelos originais do PlayStation Vita. Agora o que tem para vender é um modelo slim, modelo mais barato, que eles colocaram tela LCD. É uma tela bacana também, só que não tem a mesma resolução desta tela aqui, certo? Essa tela, tipo, você vê todas as cores, ela tem cores firmes, lindas. Você não vê quadradinho nenhum, assim, sabe? Os pontinhos da tela, você não vê nada disso. É uma tela realmente sensacional. Esse aqui é o ponto alto do Vita, a sua tela. Aliás, não sei se vocês repararem, deixa eu apagar aqui, pera lá. Aqui, desligando, dá para ver bem que eu fiz um baita de um risco faz pouco tempo aqui nesta tela. Eu estava carregando o meu videogame no bolso e, infelizmente, devo ter batido em alguma coisa. Eu não vi e fez esse baita desse rasgo na tela, infelizmente. E, para trocar isso daqui, eu tenho que trocar toda esta tampa da frente, tudo, né? Os plásticos, os botões, a tela, tudo, só para trocar isso daqui. É uma peça que custa sozinha quase 8 mil ienes. É caro para caramba. Fora o conserto, né? Então, realmente, não compensa. Mas, ainda assim, achei interessante que eu... Detonei aqui com a tela, mas mesmo assim ela está funcionando perfeitamente. Está um baita no risco, mas não trincou, não está aumentando e nem nada. Ficou nisso daí mesmo, certo? Então, também, a duração do aparelho é ótima. Mesmo com um sujeito ogro, que nem eu, o bagulho aí dura. E os jogos do PlayStation Vita, então, né? A maior parte dos jogos que eu tenho aqui são digitais mesmo, certo? Muitos vieram da PlayStation Plus, alguns eu comprei. E, ao contrário do que o pessoal fala, o PlayStation Vita tem uma biblioteca riquíssima de jogos, beleza? Só que o problema é que exclusivos ele não tem quase nada. A maior parte dos jogos que ele recebeu ou eram portes de jogos do PlayStation 3 ou do PlayStation 4. E os jogos que eles tinham exclusivos, muitos deles foram para o PlayStation 3 ou PlayStation 4. Um deles é esse Gravity Rush, que foi há pouco tempo para o PlayStation 3. O Uncharted Golden Abyss ainda não foi portado. Eu acho que ele nem vai, certo? Eu vou abrir este aqui mesmo para vocês verem. É um Uncharted. Esse aqui é um Uncharted bem bacaninha. Eles parecem mais com o Uncharted original, o primeirão, certo? Mas é uma experiência bem boa também para quem gosta da série. Este aqui é o PlayStation Vita. Um gráfico muito bom mesmo. Uma tela sensacional com uma resolução lindíssima. Eu sempre digo aqui que os gráficos dele são um pouco melhores do que o do PlayStation 2. Certo? Ao contrário do que muita gente fala. Ah, os gráficos dele parecem com o do PlayStation 3. Na verdade, não. São poucos jogos que alcançam esta qualidade. Ele está mais para jogos de PlayStation 2, um pouco melhores. Mas com uma resolução alta. É essa que é a diferença. Os jogos de PlayStation 2, principalmente vendo hoje em dia, tinham uma resolução um pouco mais baixa. E eram jogos muito borrados. Certo? E aqui não. É tudo lisinho, lindinho, de meu Deus. Com cores vibrantes e tudo mais. Então é mais ou menos essa a qualidade aqui do aparelho, certo? E esse daqui não é também o jogo mais bonito que ele tem. O Gravity Rush é um jogo muito mais vistoso do que o Uncharted, na minha opinião. O Gravity Rush, então, só pra vocês terem uma ideia dos gráficos, né? É um cel shading muito bonito. Não vai dar pra sair daqui, que é a introdução do jogo. Mas só pra vocês terem uma ideia. Certo? O Homer! Tudo ótimo! O Homer! Fantástica! O Battlefield với Blu G1 Mídia Física Mídia Física Mídia Física Mídia Física Akulink Rysma Remains Vida Física Saiam Novo Mídia 2012 E os cartões do Vitor? O que vem aqui? Neste cartão, vem com altos códigos de Phantasy Star Online. Já cadastrei tudo. Nem adianta tentar usar esses códigos. Já está tudo registrado para mim. Este aqui ainda veio com alguns códigos, mas normalmente ele só vem com papel. Este aqui ainda veio muito. Veio muito papel. Normalmente não vem nada. Só uma folha aqui dentro da caixinha. Nada de manual. É tudo in-game. E aqui, o cartão do jogo. Estes cartões podem comportar um pouco mais de 3 GB de memória. É um cartão bem robusto para armazenar os jogos. E a gente coloca ele aqui. Abre a tampa. Assim. E soca o bichinho lá dentro. É para cá? Acho que é assim. Tem a molinha. Coloca ali que ele vai carregar o cartão. Vai fazer uma pré-instalação, caso for necessário. Mas a diferença de loading do cartão para os jogos instalados no outro cartão, vamos dizer assim, não é grande coisa não. Não é muito grande. E aí, aqui em cima, vai ficar marcado... Aqui ó. Vai ficar marcado qual que é o jogo que tem, que está no Vita, certo? Ele vai mostrar o ícone do jogo também, para você não confundir com os outros jogos que você tem instalado aqui ou não. Ok? Aí, aqui tem um suporte, uma outra entrada que seria para acessórios e outros cabos do Vita, mas eu não me lembro de ter visto nada em específico para o Vita que usasse essa entrada aqui. E aí, aqui embaixo, o flagelo do Vita que é o seu cartão de memória. Agora eu vou explicar tudo sobre esse cartão de memória maldito. Ele fica escondidinho aqui embaixo. Eu vou tirar ele aqui e ele vai desligar tudo do videogame. Quer ver? Fica vendo? Pronto, eu tirei e foi removido. Socorro! O sistema vai ser reiniciado, ele vai voltar para a configuração de fábrica e tudo mais. Então, é esse aqui, o cartãozinho de memória do Vita. Opa, voou aqui, minúsculo. Pega o foco aí. 16 GB de memória tem esse aqui, certo? O problema do cartão do Vita não é nem que ele tenha pouca memória. Esse aqui tem 16 GB, mas tem até 64 GB no mercado, que daí cabe bastante coisa. O problema mesmo era o custo dele, que o de 64 GB, que seria o maior, custa quase 10.000 Yen, quase 100 dólares. Esse aqui, eu acredito que esteja hoje na faixa de 3.000 Yen, mais ou menos. Só que também não é um cartãozinho muito barato. E você ter que comprar o Vita e mais o cartão, na época, acabava saindo muito caro. Tipo, para comprar os dois aqui, no meu caso mesmo, foram 25.000 Yen, um pouco mais de 25.000 Yen, tipo 250 dólares. Já estava bem salgado para um console portátil. Por exemplo, se eu fosse comprar um 3DS, você não ia gastar tudo isso. Isso aí é bem mais barato. Dizem que a leitura deste cartão é mais rápida do que os cartões comuns. Então, uma das justificativas seria essa. Mas a justificativa principal mesmo, seria para combater a pirataria. Porque como não iria dar para mandar os dados diretamente para o PC, eles iriam conseguir controlar mais essa coisa. Apesar que já saiu destrave para o PlayStation Vita. Não é para a versão que eu tenho. O meu console está atualizado. Está com a última atualização dele. Então, não dá para eu destravar ele para rodar o jogo inspirado. Mesmo assim, eu não tenho interesse nisso não. E no fim, é aquela história. Os caras tentam, tentam, mas chega uma hora e os caras conseguem destravar. E o que é que tem de software aqui? Não, vocês estão vendo aí. Tem o Netflix instalado, o Twitch, que são os que eu mais uso. O Twitter também. Já funcionou bem esse Twitter aqui. Hoje em dia ele está bem defasado. O software do Twitter está aqui. O Twitter aqui eu usava bastante até. Tem um servidor de e-mail que funciona bacaninha aqui também. O Apple tem de se apresentar ao seu twitter. Antigamente está aqui o Facebook, mas foi uma das funções que eles tiraram. O YouTube também, dava para rodar o YouTube aqui. Já não dá mais. Também tiraram... Esses serviços tiveram atualizações e a Sony não estava a fim de atualizar o Vita para rodar essas atualizações deles e acabou. Mais ou menos, isso que aconteceu. E tem social, coisas de amigos, o Skype, o Portal de Boa Vinda. Na verdade, é um teste para o PS Vita. Ele também tem suporte a troféus. Todos os jogos do Vita tem troféus. A mesma coisa. Os menores tem troféus, só 15 troféus normalmente. De bronze, de ouro, aquela história. E os jogos maiores vão ter platina. Outra função que tinha antigamente e não funcionava mais é o Nier. Parece o Street Pass do 3DS. Por onde você passava, você podia ganhar brindes de jogos. Algumas coisas dos jogos do pessoal que estivesse perto de você. Só que este serviço pegava pelo GPS no caso, mas o serviço também já foi para o saco. Porque dependia de conexão para ele funcionar direito. E como eu falei, quase ninguém tinha conexão o tempo inteiro no Vita. Aqui o navegador de internet funciona meia boca. Ele é bem lento, eu estou perto do ponto de Wi-Fi. Mesmo assim, ele demora bastante para carregar as páginas. Mas funciona, não é muito bom, mas funciona. O YouTube roda aqui, por este navegador. Mas também não é uma qualidade muito boa. No aplicativo que tinha antigamente era ótimo, mas agora já era. E uma função aqui que tem, que pouca gente usa, mas dá para fazer também, É um link com o Playstation 4, deixa eu ver se ele liga ali o meu videogame. Está aí a telinha do meu Playstation 4, eu consigo rodar ele diretamente aqui no Playstation Vita. Consigo jogar aqui pelo Vita também. Está aí, olha, chupa a sociedade rodando Street Fighter V no Playstation Vita. Ele roda, na verdade, no Playstation 4 e manda o sinal para cá por Wi-Fi, certo? Então, por exemplo, se estiver no trampo e tiver conexão com... Se tiver uma redinha Wi-Fi boa lá, você pode jogar no Playstation 4 da tua casa no Vita. É uma boa também, tá? Só que aqui ainda está bom, porque eu estou bem perto do ponto de Wi-Fi, tá? É um link, tá? Então, um link, tá? O que é um link! Você pode clicar em um link né? Não sei. Não sei. Mas por exemplo, não sei. Se alguém quiser comentar de um link, você pode clicar em um link no YouTube, se é um link, você pode assinar o link no link no Instagram. Você pode clicar em um link, você pode clicar em um link. Não sei. É um link, você pode clicar em um link no link, por eu te pedir um link, e você pode clicar em uma rede de banner. E o link está na descrição. É um link contato. Apesar que hoje em dia até no PC já dá pra fazer esse acesso remoto do PS4. Mas é uma outra função bacana aí do Vita. E aqui o Mortal Kombat 9, esse é do Vita mesmo, só pra vocês terem uma ideia de como são os ports. Esse jogo sim, ele tá com o maior cara do PS2 em alta definição, mas ficou muito bom também. E responder a velha pergunta, vale a pena pegar um PS Vita ainda hoje? Tem jogo e tudo mais, é aquele negócio, pra vocês saberem se vale a pena pegar um Vita, você vê os jogos que já tem na praça, se te interessa, se tem jogos assim, pô, vale a pena jogar. Ou então se você gosta de consoles portáteis, não tem tempo pra jogar em casa e quer um videogame bom pra jogar fora de casa também. Tem vários ports aí que o Vita recebe, então você vê pelo que já tem na biblioteca dele. Não compre ele achando que vai sair algum jogaço, nossa mãe, um top de linha para o Vita, porque provavelmente não vai sair muita coisa mais pra ele não, tá? A Sony já jogou a toalha, não duvido muito que vai lançar alguma coisa nova pra ele tão cedo. E a mesma coisa aí, as outras desenvolvedoras, se for lançar alguma coisa boa, vai ser port, ou seja, vamos lançar um jogo pro Playstation 4, se der, se couber, eles lançam pro Vita também. Mais ou menos isso. Daí falam, ah, mas no Japão ele tá recebendo jogo pra caramba, né? Tá saindo aqui no Japão? Tá sim. No Japão ainda sai bastante jogo pro Playstation Vita, jogo novo, que não é port nem nada. Só que na maior parte deles são jogos de RPG, assim, jogos bem segunda linha mesmo, né? De joguinhos mais tranquilos, mais simples e também visual novel. Tá saindo muito, muito visual novel para o Vita hoje em dia. Não me lembro, assim, de muitos jogos, assim, fora desse gênero, mas se você gosta desses gêneros aí, principalmente se você souber japonês, também é uma boa pedida o Playstation Vita, beleza? Mas realmente é um console excepcional, é um hardware belíssimo mesmo, que a Sony fez pro Playstation Vita que, infelizmente, fizeram tanta coisa assim pra abandonar, né? São uma cambada de lazareto mesmo. Mas, enfim, fico no aguardo os comentários de vocês agora. O que vocês acharam do Playstation Vita? Já tiveram um? Já tem um? Comente aí para nós. Clique no gostei, compartilhe o vídeo com os seus amigos. E se esta é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui e nos vemos no próximo vídeo. Falou!